Música Prêmios especiais a expoentes do audiovisual brasileiro e latino-americano no Festival de Cinema de Gramado. Marco Nanini, ator das mais sólidas trajetórias, além do cinema, também televisão e teatro, leva a maior homenagem do Festival de Gramado, o troféu Oscarito, que é oferecido desde 1990 a grandes atores e atrizes. E o troféu Eduardo Abelim, que a partir de 2001 passou a ser concedido a cineastas e entidades do cinema no país, vai ser entregue à premiada diretora Laís Bodansky. Tem que dar certo. O troféu Cidade de Gramado, que sempre é dedicado a nomes que têm ligação com a história da cidade e contribuíram para a divulgação do evento, vai ser concedido a atriz, autora e produtora de teatro, TV e cinema, Denise Fraga. E um dos grandes atores do cinema contemporâneo uruguaio, que também participou de muitos filmes brasileiros, César Troncoso recebe o Quiquito de Cristal, que destaca ícones do cinema latino-americano. Me sacaron o direito a sentirme um ser humano.